Quando eu nasci, vocês já estavam lá. Foram vocês que pediram para Deus que eu tivesse saúde. Quando eu era criança, vocês pediram ao Senhor que eu tivesse felicidade. Então me tornei jovem e vocês ainda estavam lá, pedindo para Deus que eu tivesse juízo. Os anos se passaram e eu me tornei adulto. Então vocês passaram a pedir a Deus que eu tivesse tempo. Vocês estiveram presente em todas as fases da minha vida. Neste Dia dos Avós, eu estou aqui para demonstrar todo o meu amor e gratidão a vocês por todos os sorrisos, abraços e ensinamentos. Feliz Dia dos Avós! Uma Homenagem Rede Brasil Eu tinha um vovô!